O Hulk é um garoto jovem, de 20 anos, lateral esquerdo, chegando ao Paraná com muita vontade de vencer, vontade de ganhar jogos, de conquistar grandes coisas aqui. Acho que é uma oportunidade muito boa, uma oportunidade ímpar na minha carreira, que eu posso crescer bastante. Encontrei um clube bem estruturado, um grupo muito bom, um grupo com vontade de vencer, sem vaidade, que é o que mais importa. A rapaziada me recebeu muito bem e eu estou muito feliz de estar aqui. Para falar a verdade, botaram no Atlético, quando eu cheguei lá, o Hulk da seleção, que hoje está no futebol chinês, sempre falaram que eu parecia muito com ele. Ficou esse apelido, eu gosto dele, é um apelido que impõe respeito, vamos colocar assim, gosto bastante. Minhas características principais são força e velocidade, sou lateral mais ofensivo, tenho uma boa batida na bola, então pode esperar grandes coisas aí. A gente está trabalhando firme, além de pouco tempo, está sendo um trabalho muito duro, a gente está se esforçando bastante, a gente já quer começar essa competição dando tudo certo, se Deus quiser, vencendo. Para a gente dar sequência ao trabalho e fazer um bom paranaense. O Paraná sempre esteve na minha história, então quando apareceu a oportunidade de eu vir para cá, não tive dúvidas de onde eu queria jogar, estou muito feliz de estar aqui. Acho que o importante para a minha carreira é essa mudança de ar, vamos colocar assim, novos ares, respirar novos ares, de eu estar aqui para poder fazer um bom ano, ajudar bastante o Paraná. Fala nação Paranista, que é o Hulk lateral esquerdo. Queria dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui, vocês podem esperar muita vontade, não só minha como de toda a equipe, que a gente vai fazer um ano que com certeza vai surpreender muita gente, um ano que pode se dizer que vai ser muito vitorioso. Tamo junto. Tchau. Tchau.